Música Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista Inscreva-se e ative o sininho Olá nobres amigos e iluminados seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista Hoje vai ser um agradecimento duplo, ou seja, dois em um Eu havia comentado em algum vídeo que eu estava precisando de uma parafusadeira É que tivesse impacto Essa minha aqui Ela tem 25 torques Mais um de furação Com força máxima Acho que de uns 20 e poucos newtons de torque Ok? Já tenho ela Há mais de 10 anos Ela está praticamente tão nova quanto uma nova Porque eu sou uma pessoa cuidadosa Uma pessoa cuidadosa Eu cuido das minhas coisas Eu sei quanto custaram Mas para minha surpresa Eu estou recebendo aqui Acabei de receber Esta Bosch Profissional Bateria de 18 volts Essa aqui é de 14.4 volts Eu já tive uma Bosch de 12 volts A bateria era maior Era o dobro dessa Pesava muito E a autonomia da bateria não era grande Então na época eu comprei Eu doei Essa outra Não me lembro para quem Alguém que estava precisando de ferramenta Eu sempre estou também fazendo doações E comprei essa de 14.4 volts Muito mais força E duas baterias A outra só tinha uma bateria Muito que bem Então A minha amiga Mandou Ela na verdade ela falou Com o maridão Que é um cliente meu É o Dr. Emi Leonários É a esposa dele Silvia Ela falou com ele E ele Como é um cliente muito antigo VIP É 500 estrelas Ele na hora Mandou que ela cuidasse disso E me mandasse Esse donate Essa aqui Ela é mais pesada Tá certo? Parada instantânea Com freio instantâneo Essa outra aqui Deixa eu ver como é que é a parada dela Tá bem Esse freio aqui Acho que é mais rápido Mais Instantâneo Essa ali tem um delay De alguns segundos De atraso Agora O diferencial É que essa aqui tem Martelete Eu estou vendo aqui Que veio um carregador Profissional Para 18 volts De 18 a 20 volts Essa aqui É de 14 4 a 18 Mas o encaixe da bateria No carregador É diferente Agora Essa bateria aqui Encaixa aqui E essa aqui Encaixa lá Tá certo? Mas eu não posso usar Essa de 18 Porque essa Parafusadeira Parafusadeira É de 14 4 volts Agora essa tensão De 14.4 Eu posso usar aqui A máquina vai ficar mais fraca Mas vai funcionar Então assim que eu puder Ou que alguém puder Me doar Uma segunda bateria Dessa Eu serei muito grato Tá? Essa bateria Não é barata Essa bateria As baterias De máquinas São quase que 50% Do valor De uma máquina Aí eu terei Duas baterias Essa Parafusadeira Ela cabe aqui Mas o carregador Não Então eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar Essa maleta Que ela está certinha Para essa máquina Vou guardar Na regra 3 Porque quem tem 2 Seguramente tem 1 E essa aqui Eu não vou comprar a maleta Porque eu achei a maleta Muito cara Maleta vazia Muito cara Então Eu vou fazer o seguinte Eu já encomendei Uma bolsa De ferramentas Azul e preta Não estou lembrado A marca dela Vai chegar Então nessa bolsa Eu colocarei Essa parafusadeira A O A Carregador dela E mais alguns acessórios Como brocas Assim como tenho aqui Esses acessórios Eu também já vou Colocar um outro kit De Broca De parede De alumínio Para metal E também vou passar E também vou passar a levar Rebites Que uma Também uma Amiga Minha A Beatriz Me doou 3 mil Rebites Está para chegar Segunda Feira Deve estar chegando Aí Porque eu também vou passar Eu estou para receber É um dispositivo Que é acoplado Aqui Ele é um Rebitador Automático Tá Eu não preciso Do alicate Eu encaixo ele Ligo A máquina Gira E Rebita a peça E eu vou usar muito também Rebite Para prender canaleta Na parede Ainda vou fazer Esse vídeo Tá Eu faço o furo Com a broca Vamos dizer 4 milímetros Ou 5 milímetros Encaixo aqui O dispositivo Encaixo o rebite Encaixo E furo E o rebite Vai abrir Estourar Dentro da parede Vai fixar A Canaleta Firmemente Então Eu Eu quero estender Meus agradecimentos Para Dona Silvia Ele Mora lá em Dallas Um grande abraço Para o pessoal De Dallas Eu tenho um irmão Que também mora em Dallas O Gabriel Peçanha Um grande abraço também Para você Meu querido E Dona Silvia Estenda Meus agradecimentos Ao Doutor Emir Leonários Que Me chame Para acompanhá-lo Em leilões De lustres Hoje foi Dose dupla E É para qualquer um Não Estou chegando Aqui também Com um Detector E skill Detector digital Ele detecta Metais ferrosos Não ferrosos Fios elétricos Em paredes Até Mais ou menos 7 centímetros É esse aqui Eu já tive um desse Eu não sei Por que Depois de 5 anos De uso Ele ficou Eu vou ligar ele aqui Ele ficou com essa Lâmpada Esse LED verde Que ao detectar Muda para laranja Ou até vermelho E ter um visor gráfico Aqui Ele ficou direto Acredito que Talvez Porque na época Eu levava na lateral Da mochila E com repetidas Impactos As roletas Do metrô Do ônibus E coisa e tal Eu acho que ele Foi isso que causou o defeito E eu fiquei tão triste Que eu joguei no lixo Nem me interessei Em levar para Reparo E eu comentei Que eu estava para comprar Porque eu estava inseguro Em fazer furações Em cozinhas Né Em paredes Né E atingir fios elétricos Cabos elétricos Né E A minha amiga Lígia Ela é de uma cidade Do Brasil Mas ela pediu Para que Eu não Informasse De qual cidade Ela é Não sei por qual motivo Ela prefere ficar No anonimato Mas mesmo assim Minha querida amiga Lígia Olha Muito obrigado Vou dedicar A vocês duas Duas lindas Músicas Uma Internacional E outra De compositor Brasileiro Muito obrigado Tenha um dia Iluminado Se gostou Não esqueça De deixar O like Ali Músicas Deixe